A nossa família maior, a nossa família igreja, a comunidade, eu quero agradecer a você, fala como vocês vão morar, procure a igreja do Senhor, e tenha um tempo para o Senhor, procure participar da igreja, da missa, e como cai, porque Jesus é isso, que vai me ajudar a vocês, e quando Jesus unha a vocês, mata-se para vocês. Então essas três coisas que eu posto na boca, não tem isso que fazer nada, né? Quanto tempo na boca vocês querem? Posso falar algo aí? Posso falar algo aqui? Gente, 10 anos de natura, nada da hora de nada, nada da hora, mas que beleza, não quero que eu posto na boca, viu? Continuo em uma guarda, na guarda, na guarda, na guarda, segundo o que foi, meus amigos, participa da vida, fazendo isso dos povos, problema e dificuldade, mas em âmbitos dos pacifícios, para que seja mesmo mais sozinhos, Deus nos recebeu como disse se Deus é com Deus quem será com Deus se você desculpe desta rede de Nazarela Nossa Senhora Mãe do Perfeito para que nos contribuí aquela Mãe do Perfeito que nós hoje vivimos Mãe do Perfeito ela que cuidou também de Jesus ela possa cuidar para que nos possamos o que nos contribuí da Jesus que Deus nos abençoe que Nossa Senhora que Deus nos abençoe améns seja você que Deus e isso que nós queremos nós vamos agora continuar a celebração claro que para que a gente casamento nós gostaríamos por que vocês ou não dependendo da resposta do casamento entenderam se não puderam se eu respondo não nós tivemos uma festa que não teve jeito mas casamento não lembra o casamento não sou eu mas vocês dois e a seriedade é a responsabilidade do que se deve nós vamos fazer agora três perguntas e entender que é a resposta para o casamento vamos lá meus caros Flávio vocês vieram aqui para conhecer matrimônio ao meu mundo e de vida espontânea vontade para o nosso e de fato abraçando o matrimônio vocês prometem a maior liberdade por toda a vida que vocês prometem vocês estão dispostos a receber o amor dos filhos que Deus nos confiar e viver com os talentos e os que bem vocês responderam sim e agora é o momento que vai ser é um bom sentimento é um bom sentimento que não me faz buscar e olha o momento que sebrou eu te recebo por minha esposa e por meu esposo é a que eu vou para a comércia e te prometo o seu fiel e convida te prometo o seu fiel dentro de muitos casamentos sendo destruídos hoje por causa da infidelidade e quem é a fiel e quem é fiel é o fiel por essa promessa de vocês e prometo o seu fiel amar e respeitar quem ama e respeita o outro e quem respeita é o fiel amar e respeitar na deficiência e na tristeza na saúde e na doença todos os filhos da nossa vida gostar de amar porque tudo está fácil é uma beleza mas a barra nos momentos difíceis aí a gente vai calpar com a barra que é enquanto o papai e a mamãe se abrigam deles por uma vida fácil quantos sacrifícios quantas alegrias também mas o papai do outro é o presente esse compromisso que não vai me amar eu amo você sou fiel por cima perto de mim como escreveu o fulgão o papai o papai é o exemplo que vocês têm então o casamento é assim depois de um dia uma semana mas todos os filhos viveram essa experiência de mim e o Jesus do papai é isso que vocês têm então vamos dar comigo aí eu uma terra que te recepou da minha esposa que te recepou uma mágica respeitada uma alegria e uma tristeza uma saúde que te recepou e uma grande eu, Flávia, te recebo o levo pelo escudo te prometo ser fiel a mágica e a felicidade a alegria e a tristeza e a saúde e a doença todos os filhos da nossa vida Deus convive esse compromisso que vocês têm a felicidade na verdade e deprame sobre vocês a sua bênção em que Deus o Filho e o homem não se apagou em nome do Pai e do Espírito do Senhor que beleza mas a aliança aliança é o único que esta cidade agora é mas agora vamos acolher para as alianças e ser um sinal sempre olhando para as cidades a recordar esse momento tão bonito que Deus é o Senhor do Pai vamos então para as pessoas Amém. 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 Amém.